E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um final de semana aqui na Chácara Morro dos Bugios. Esse final de semana foi literalmente manutenção, hein? A gente ajeitou a nossa estrada, cortamos muita, mas muita grama mesmo, colocamos as pitaias novas na horta, demos um trato ali na horta também. Então tá um vídeo bem divertido pra você acompanhar nossa rotina aqui no final de semana. Se você é novo aí, seja bem-vindo. Eu sei que essa semana tiveram vários novos inscritos, então sejam bem-vindos. Os nossos vídeos são nos domingos às 7 horas e nas quintas-feiras às 7 horas também. O canal aí é eu, a Catherine e a Lenara aqui na Chácara Morro dos Bugios. Então, e também se não for inscrito aí, se inscreva pra você acompanhar o nosso canal e bora pro vídeo! Bom dia, pessoal! Mais um fim de céu azul aqui pra nós cortar muita grama, né? Já tô aqui no morro, a roçadeira tá ali embaixo. Então essa manhã de sábado eu vou passar aqui cortando o Morro das Frutíferas, o outro morro que a gente tem. As gurias vão chegar só depois do meio-dia, porque a Lenara tá no trabalho, tinha que trabalhar hoje, e a Catherine tá assistindo algo. Elas vêm ali depois do meio-dia. Deixa eu mostrar pra vocês de onde que eu vou continuar aqui. Ó, então, pessoal, fui até ali embaixo, acho que dá pra ver onde tá mais verdinho, um verde mais verde, é onde eu parei semana passada. E aí eu vou continuar, então, terminar esse cantinho aqui todo, tem esse canto aqui da cerca também. E aí, se der tempo agora de manhã, vai dar, acredito? Vou fazer o outro lado ali também, um pedaço, atrás da estrada, né? Tem bastante grama, e como ela cresce, né, gente, nessa época aqui, porque semana passada eu cortei, e aqui já aparece... Na imagem talvez não, mas se você vai perto, assim, dá pra ver que ela cresceu muito numa semana só. E ainda bem que choveu essa semana, e hoje deu sol, né, pra gente cortar, mas ainda bem que choveu por questão das plantinhas aí, porque tava umas duas semanas sem chover. Então, bora se atracar aí nesse corte, depois eu mostro como ficou pra vocês. E aí, pessoal, aprovada, então? Ficou legal, né? Aqui embaixo a gente se engana por ser mais retinho, pensa que vai ser mais fácil, mas aqui a grama é mais densa, então demora mais pra cortar. Lá em cima tem um pouco menos, então é bem mais tranquilinho, foi bem mais rápido semana passada. Não, mas questão aí de umas três, quatro horas, esse morro tá feito. A gente tá meio que cronometrando quanto precisa pra cada espaço, né? Separando, tipo, aqui é um, ali do outro lado da estrada, que já tá precisando logo, também é outro. Lá onde a gente tem a placa da previsão, lá em cima, pra gente sempre se programar pra manter sempre em dia, né? E já que eu desci a pé, então, eu vou subir com a máquina cortando a estrada. Cortando esses negocinhos aqui, ó. Tos cantinhos, aqui perto do portão, ó, esses aqui que vão... Ali perto do portão tem uns dois tufos, e mais alguns daqueles da flor amarelinha. Aí eu vou subir cortando. Nem sei que horas são, mas tô na guarda aí das gurias. Então, pessoal, tem uma boa limpada aqui na estrada. Claro que falta todo o morro. Dá pra ver mais ou menos ali onde eu parei. Mas aí eu aproveitei que eu tava por aqui, e aí eu comecei a fazer esse lado aqui, ó. Fui tirando a bordinha toda aqui embaixo das árvores, e o morrinho lá. E daí esse resto aqui dá pra fazer tudo com o carrinho, né? Porque é mais plano, daí também não sofre muito com o carrinho. Então eu fiz toda essa parte de roçadeira. De tarde a Catherine e a Lenara vão vir com o carrinho, e eu continuo o morrinho lá em cima. Daí a gente finaliza os dois morros principais, ainda hoje, pra aproveitar esse dia bonito aqui. Mas agora eu vou subir, que nem sei que hora é, de repente tá na hora da boia, tô mais perdido aqui, não sei o quê. Já subi então, como vocês podem notar, eu cheguei e não abri nenhuma janela da casa, né? Ó, e aqui dentro parece que tá com um ar-condicionado, de tão bom que tá. Eu não vou nem abrir mesmo. Tá bem fresquinho, lá fora tá calor, né? E eu tô com calor, porque tava lá cortando no sol. Agora já é quase meio dia, então vamos ver da boia. Eu ia tentar ajeitar essa cozinha aqui, que é a cozinha barra produção de concreto. Mas isso aqui é muito pesado pra tirar sozinho. Eles pesam bastante, cada meio fio desse eu acho que é mais ou menos uns seis ou sete bloquete daquele lá. Então tem que esperar as gurias pra gente tirar em dois, isso aí daí, desenformar. Mas a gente se adapta com o que tem, né pessoal? Ó, os meio fio prontos aí, quem sabe hoje a gente já leva lá e deixa na curva da estrada pra desocupar aqui dentro. Tem que desenformar esses aí depois. Depois, amanhã acho que a gente não vai produzir mais. Aqui os blocos não param. E por bom tempo não vão parar. Minha boia de hoje é a famosa vianda aí, ó. Arroz, carne e batata frita. Faltaria um ovinho frito, mas tem aqui, acho que eu vou fazer pra dar uma complementada aí. Vai virar um PF. Só vai faltar o feijão pra ser o PF brasileiro aí. Então pessoal, vou almoçar e aí depois seguimos. Estão chegando as moças aí. Fala, boia! Tá pronto o almoço? Boia, eu não fiz pra vocês, achei que vocês já iam vir almoçada? Não, eu faço comida pra ti todo final de semana. Achei que vocês iam vir almoçadas? Não, nós estamos esperando a boia. Clip, são meio dia e 26. Nossa, que sacanagem. A gente já te manda mensagem, dizendo... Mas é que eu não recebo, né, gente? Mensagem. Mas a nossa intenção foi boa. Tu não recebeu a telepatia? Sinal de fumaça. É, não. A fumacinha era a comida sendo feita. Mas não tem. Já comi. Vocês não trouxeram nada? Trouxemos, trouxemos. Ah, vocês pensaram que eu pensei que eu não pensaria, né? A gente pensou que tu não ia lembrar da gente. É. Não, não é isso, gente. É que eu achei que vocês iam almoçar lá, né? É que a aula terminou mais cedo. Ah, pode crer, então. Então tá, pessoal. Partiu? Partiu trabalhar. Eu já fiz minha parte hoje, ó. Já podei a grama ali. Me atraquei lá embaixo. Já podei a grama? Vocês viram lá embaixo? Tá bonito? Eu vi, tá bem bonito. Ó, isso aí. Um dia bonito que nem esse. Será que... Olha só. Será que esse final de semana a gente vai poder dizer nós vencemos a grama do Morro dos Bugis? Terminando o morro e fazendo lá no banco, eu diria que sim. Então é nóis. Terminamos. Vamos terminar. Partiu. Então as gurias já comeram a boia delas. E agora nós vamos fazer o roteirinho pro nosso vídeo específico da campanha de Natal que vai sair na quinta, né, Lili? Ow, ow, ow. Isso aí. Então pra quem tava já pedindo nos comentários aí quando que a gente ia lançar, quinta-feira vai ser o vídeo oficial. Dia 25 do 11 ao dia 15 do 12, hein? Já na hora aí. É isso aí. Vai ser nossa campanha de Natal. Mas a gente explica com mais detalhes na quinta-feira, então. Seguro. Não é, mas a gente explica a quinta. Sim. Entendendo pedidos, Felipe está barba, cabelo e bigode. Eu sou Noel. Esse bigode é teu ou é do... O bigode é real e a barba tá começando agora. Tá. Pessoal, a gente estava gravando, terminamos agora, o vídeo que vai entrar quinta-feira que é referente à nossa campanha de Natal, Natal dos Bugis. E a gente, pra quem não sabe ainda, que tem muita gente nova aí no canal, a gente botou já um vídeo explicando mais ou menos a ideia, mas quinta-feira vai ser o lançamento oficial. Então fiquem ligados, não percam esse vídeo aí. E aí, Lê? Qual que é a data de doação do Morro do Natal dos Bugis? Já anota aí na agenda. É do dia 25 de novembro até o dia 15 de dezembro. Então, quinta-feira tem vídeo, hein? É, e tem todas as informações lá, então... Vamos doar. Não perca. Fechou. E agora o que a gente vai fazer? Papai Noel, ho, ho, ho. Papai Noel, talvez, vai plantar pitaya. Ho, ho, ho. Papai Noel é dos pitaya. Pitaya tem tudo a ver com o Natal, é meio vermelhinha, meio verde. Tudo a ver. Tudo a ver. A flor é... Claro. É originário do Polo Norte também, né? Isso. Quando ele não está distribuindo presentes, nos outros 364 dias, o Papai Noel cuida das pitaya. Que engraçado, eu vou até tirar a barba. Papai Noel ficou chateado, então... Ó. Vamos seguir o vídeo. Sonia e Natal, né? Já que gravamos o nosso vídeo de Natal, vamos colocar nossa guirlanda de Natal na porta. Quem fez foi a Sonia, mãe da Lê. É todo artesanal, a gente mostrou em outro vídeo. Ela que fez tudo. Provavelmente ela achou... Isso aqui é uma casca de bananeira, né? De coqueiro. De coqueiro. De coqueiro que ela achou na rua. Essas florzinhas aqui, ó. Ela pegou aqui da nossa chácara e levou pra casa e fez. Olha aqui tem um... Negocinho de areocária. Então tudo ela que fez com coisas que provavelmente ela achou na rua. Então vamos colocar na nossa porta. Olha aí, agora sim. Chegou o Natal. Cadê os panetones? Tá aqui. Ah, é? Tem panetone. Lenara trouxe um panetonezinho. Um panetone... A leite belga. Um panetone artesanal. Eu ganhei de presente. Que chique. Ah, vamos falar disso, né? Sabe que essa semana a Lenara apresentou o TCC dela, hein? Uhul, vamos ter festa de formatura. Vamos ter festa de formatura. Uhul, finalmente. Finalmente. Isso aí. Isso aí. E ganhou uns presentinhos. Quem tu ganhou esse aqui? Da Pag e da Paz. Eu fiz um presente pra Lenara. Deixa eu achar aqui na minha bolsa que eu tive de esconder desde manhã porque ela tava lá em casa. Cadê o protetor labial dela? Pra quem não sabe, a Lenara é viciada em protetor labial. Ela tem uns sete, mais ou menos. Todos os lugares que ela vai, e na bolsa, e na mesa do escritório, e aqui na chácara, e na mochila, ela tem protetor labial. E aí, ela tava reclamando esses dias que aqui a gente não tem como levar o protetor labial quando a gente sai pra fazer alguma coisa. Ela disse, nossa, eu queria poder pendurar ele no meu pescoço. E aí eu fiz um negócio de crochê. Ah, fala sério. Que massa. Vamos achar o protetor dela, peraí. Pega na bolsa dela, acho que tá aí. Você deve ter uns 4, 5 dentro. Olha. É que eu fiz baseado no meu, que é do mesmo tamanho, porque eu também gosto. Nossa, olha ali. Olha só. E daí põe no pescoço, ó. Vamos achar ela, que ela foi no banheiro, peraí. Eu tenho um presente pra você. Presente? Sim. Esses dias no trabalho, tu disse que tu tava no trabalho. Não, foi aqui tu disse. Nossa, não tenho como levar o meu protetor labial lá pra baixo pra roçar, sei lá o que eu queria fazer. E aí eu disse, vou fazer de crochê. Olha que ótimo. Eu falei esses dias no trabalho. Bah, a gente podia fazer o negocinho. Esse é o meu? É o teu. A gente pegou na tua bolsa. Você não precisa tirar ele na impressão. A tampinha ficou ali. Eu tenho um vício nessa vida. A gente já explicou para os telespectadores. Muito obrigada. Bota no pescoço, vai abertizar no pescoço. Agora eu posso sair assim, ó. Pelo Morro dos Bugios. Se ficar com briga, a gente pode fazer uma preguinha. Ficou muito bom. Ô, louco, caiu um galho ali. Você não fez um pra ti também? Não. Tem que fazer um pra ti também. Vou fazer um de outra cor. Faz um cinto de utilidades pra mim pendurar... De crochê. É, de crochê. Pra mim pendurar ferramentas. E eu quero uma pochete. Tá bom, pessoal. Anotem os pedidos que eu faço. Tudo no mesmo ponto. Porque eu só sei fazer esse ponto no crochê. Nossa, ficou bem feitinho mesmo. Parabéns, Ket. Obrigada. Muito obrigada pelo presente. Use. E abuse. E aproveite. Então, pessoal, a gente está descendo, dando uma olhadinha no que a gente vê de novidade por aqui. E as ervilhas. Estou morrendo. E os pimentões. Olha que coisa mais linda. De uma semana pra outra. Pai, nós temos ervilhas agora. Eu vou abrir. Vai abrir já? Por que não? Porque não está pronto. Quem disse que não? Jesus. Ela já está aqui dentro. Ela só nasceu ontem. Eu vou comer. Olha que também tem. Que vai nascer. Quem quer ervilhas? Como é rápido, né? Deixa eu ver. Ai, para, para, para. Nossa, é tão boa mesmo. Que bonitinho. Vamos provar? E tá bom? Gostinho de ervilha. Dá, amico. Olha que eu não gosto de ervilha, mas essa é boa. É que essa é de casa. Posso comer algo criança, quer? Pode comer. Eu lembro quando eu era criança que meus pais plantavam vagem lá na chácara. E daí nós colhíamos um monte das vagem. E ficava só sentadinha na calçada estourando os negocinhos. Continuando o tour das novidades, aqui as nossas pitangas. Estão bem pequenininhas. Não tão pequenas quanto a pitanga anã, né? Ah, 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 ah. As bergamotas já estão cheias de bergamotinhas. Aqui, aqui tem outra. Ah, acho que esse ano vai vir recheada. Hum, olha. Uhum. Essa acaba rápido, né? Com a Leonária e a Ketrin aí, não dura muito. Olha aqui, olha essa aqui. Ai, toma magamota. Nossa, tá forrada mesmo. Quando tu para assim pra olhar, quantas bolinhas... Será que todas se desenvolvem? Acho que sim. Então vai dar muitos. Olha que cor linda da Hortência. Pronto pra casar com o meu buquê de flores. Essa aqui eu vou levar pra botar lá no vasinho. Olha essa. Que imensa, né? Maravilhosa. Eu, vindo hoje, eu pensei que daqui a uns dias, quando a estrada estiver forrada, a gente dá uma filmada na estrada pra vocês. Porque essa aqui é a região das Hortências, né? Temana passada eu falei das Hortências, falei que eu tava sem as biólogas, né? Não sabia os termos e tal. Mas agora a gente constatou que elas são variedades diferentes, né? É, a gente não sabe o nome, né? Mas dá pra ver. Aqui a folha de uma e a folha de outra. É bem maior, né? Bem maior, é bem diferente. Bem diferente. Mas a principal diferença está na flor, ó. Deixa eu por aqui com esse tipo. Ó. Essa aí é toda cortadinha, né? Parece... E a outra é bem arredondada. São cinco, ó. Cinco pétalas. Cinco pétalas. Porque teve um pessoal que comentou, e eu também acho que tinha comentado, que dependendo do pH, dependendo do pH, né? Muda a... Isso, dependendo do pH do solo, muda... Tem uma alteração na cor da... Isso, mas aqui não seria o caso. Aqui é realmente... É mais do que só a cor. É. Olha só, pessoal. A gente achou aqui do lado do banco, um papagaio. Ele está subindo ali, ó. Deve estar meio escuro, mas eu tento dar uma melhorada no vídeo. A gente queria uma foto boa para as gurias conseguirem identificar, né? Mas, ó, ele está ali andando. Eu vou tentar chegar mais perto. Se não tiver o vídeo, é porque ele foi embora. E aqui apareceu outro, do lado. Só que na câmera fica escuro, e ao vivo está tão bonito. E eu ainda não estou vendo. Com a cabeça vermelhinha. Olha. Não sei se esse vídeo vai para o vídeo, mas para a gente identificar vai ser bom. Nossa, está do lado, né? Oi, Pepe. Então, pessoal, depois dos avistamentos, nós viemos aqui, na verdade, para pegar o banco e levar lá perto da casa. Que a gente não está usando ele aqui. É o nosso banco feito de pedaço de cama, que nem os que já tem lá. Só que esse aqui é mais rústico, porque eles são pintados de branco. Então, nós vamos levar para lá, dar mais uma pintada nele e definir um lugar. Que daí a gente vai usar. Então, agora vamos fazer um lanchinho. Hoje tem a melancia. Vamos sentar lá na sombra e comer a melancia e aproveitar o calorzinho. E definimos que o banco vai ficar aí, então, para vocês se localizarem. A churrasqueira é ali. E a casa é aqui. Daí, aqui sim, ele vai ser útil. Aí a Lenara já está pintando aí com o mesmo verniz lá do nosso portão. Só que dessa vez mais diluído. Não ficar tão grosso quanto ficou lá. E para render um pouquinho mais. E enquanto a Lenara vai ficar pintando aí, eu e a Catherine vamos terminar aquela grama lá embaixo. E depois ela vai descer lá para nos ajudar também. Mas enquanto ela está aí, nós vamos descer. Para aproveitar que é final da tarde. Daqui a pouco o sol já não está forte. E daqui a pouco também vai escurecer. Então, bora lá. Então, cá estamos de novo. A Catherine já se atracou no carrinho. Vou pegar a roçadeira. Daqui a pouco a Lenara vai descer aí para ajudar também. Depois a gente mostra o resultado. Hoje sim teve grama nesse vídeo. Encerrado o expediente? Encerrado o expediente. Grama vencida. E o vizinho está cortando também. Está com uma sinfonia de motosserra e carrinho aqui. É, era três. Coitado dos bichos. Ó, está bem bonito, mas amanhã a gente vai vir de manhã. Quando tiver um sol bem legal para mostrar para vocês o tamanho desse morro. Porque eu acho que nem eu lembrava que era tão altinho desse lado. Eu nunca fui até lá nesse lugar nesse momento. É, nós vamos lá em cima amanhã de manhã mostrar para vocês. E assim subimos. De porta-mala aberto, né. A roçadeira vai no banco da frente. E estamos esperando lá que a Lenara subiu para fazer... Pão de queijo. Pão de queijo. Então, partiu. Espero que o carrinho não saia... Rodando. Não, não vai sair. Está bem travadinho ali. É assim que a gente faz aqui. Porque subir com o carrinho empurrando, acho que estraga, né. Já ele morre. Sim, estragar e tanto balançar e tal. Vai soltar todos os parafusos. Foi, então. Pulamos direto para a hora boa. Aquela hora top da noite. Hora da boia. E aí, Catherine, o que que saiu aí? Hoje... A Lenara vai provar, né. Prova, né. Antes de eu te ver o que é prova. Ah, já tenho até meu prato aqui. Sim, mas isso aqui é para 1.25, Felipe. Quer dizer, 0.25. Eu não estava com tanta fome. Comi pão de queijo antes. E aí, Lenara? Tanto bom. Do que se trata? É limão. É raspas de limão. Dá para ver que é um risotinho. Risotinho de quê? É para mim falar? Não sei. Alguém tem que responder, né. Hoje temos risoto de alho poró. Tá, vou mostrar aqui. Risoto de alho poró. Então tem alho poró no risoto. E eu também salpiquei alhos porós. Em cima. Em cima. Porque o negócio é chique. O negócio é chique. Batatas grastinadas. Grastinadas. Com orégano. E um tomatinho. E um tomatinho. É isso aí. É isso aí, povo. Bora tacar. Bom dia. Bom dia. Agora sim nós vamos plantar pitaya, né. Vamos plantar pitaya. Pegar os morão. Lenara, eu preciso de um negócio para o lábio. Tu tem aí as mãos? Tenho sempre pronto aqui. Show de bola. Vamos lá então cavar um buraco. Um não, vários. Dois. Os dois estavam fazendo crossfit com as madeiras agora há pouco. Mostra aí, Felipe. É que o dia que a gente trouxe elas aqui para a casinha, elas estavam na umidade, na chuva. Estava bem pesado. Ou a gente estava mais fraco. É, e aí agora eu fui pegar ela e está muito leve. Olha só. Faz, agacha. Ah, vai dar acidente. Vai ganhar, tá? Ah, não, é aí. Não, sério, está muito leve. A gente veio se preparando para pegar os morões três. É? É. Ou é madeira ruim. Não, mas não, é tratado. Estão aí os morões. Então agora a gente vai colocar dois para colocar quatro novos pés de pitaia. Vou aproveitar para mostrar para vocês como eles estão, ó. Esse aqui já fez três cladódios novos. Já está o triplo do tamanho de quando a gente botou. Aquele ali também, o lado fundo também. Estão bem bonitos. Mas imagina só quando abrir os guarda-chuva aqui em cima, né? Vai ficar bonito. E daí vai ter a amarela, vai ter a branca, vai ter a vermelha. Você mostrou as uvas? Semana passada, vamos mostrar de novo. Ali. Mas não dá para deixar de mostrar de novo. Toda semana. Aqui, tira essa primeira folha aqui, ó. Mais uma folha. Qual folha? Essa aqui. Isso, ali, ó. Ali está um cacho bem cheio. Os tios da Lenara, lá de São Marcos, eles têm uma produção imensa, né? É, bastante. Eles vendem para as vinícolas. Vendem, vendem uva de mesa também. E aí, um dia, quem sabe a gente vai lá e mostra. É, vamos mostrar. Como é que é a produção, como é que é... É bem bonito de ver. Uhum. E aí? E esse sol? Quente. Mas o sol bom nessa hora da manhã, né? É um solzinho bom, que a gente está capinando aí. Estava olhando uns vídeos da gente lá no frio do inverno. Que a gente começava o dia cheio de jaquetas, casacos, touca na cabeça, sem sol. E agora estamos aí, né? Oito da manhã, manga curta. Aí que é bom, né? Isso aí. Isso aí, gente. Colocado o primeiro aí. O Leonardo está fazendo o segundo buraco. Vamos colocar dois, como eu falei. Daqui a pouco a gente já busca as pitaias para amarrar elas aí. Nem sei se a gente tem mais que quatro, acho até que sim. O quê? Ai? É, lá, né? Tem mais que quatro, né? Uhum. Tudo bem, a gente deixa elas lá. Isso aí. Os dois já no lugar. Agora vamos lá escolher quais pitaias, as quatro premiadas que vão vir para os seus morões. E a Catherine segue na capinada agora na mão, manual. Aqui, para quem acompanhou os vídeos anteriores, a mãe da Lenora botou várias coisas aqui, então aqui também é tipo um berçário. Está crescendo várias coisas e aqui a gente deixa os pitaias também aguardando. Tanto que elas já fizeram novos brotinhos em cima aqui mesmo sem estar enterrada, só encostada na terra. Tá, então vamos pegar aquela maior ali, Lê? Esse gigante aí, ela está com raiz? Não. Não, mas ela vai fazer. Não está, né? Não. Tá. Tem essa aqui, ó, que já saiu dois em cima, que está grandinha também. A do lado dela, eu acho. Aí as selecionadas, três já tem raiz, ela vai se adaptar rápido e essa grandona aqui não tem. Mas pelo tamanho dela já vai se adiantar em relação às outras também. Bora plantar. Me chamaram aqui para mostrar para vocês essa lindeza, ó. Uma alcariazinha crescendo aqui do lado da nossa horta. Olha o tamanho. Talvez tenha sido a arte da cutia, talvez tenha caído aqui o pinhão enterrado. Ah, olha ali. Ah, aqui dá para ver muito bem. Eu nunca tinha visto ela tão pequenininha saindo de dentro do pinhão. Merece até uma foto. Vamos plantar em um vaso? Plantando as pitaias. Pode encostar, acho que ela bem. Depois a gente amarra para ela ficar mais retinha. Vocês veem que esse é o lado certo dela porque, ó, dá uma puxadinha para trás. Ela tem a raiz ali que geralmente se amarra ao morão. Então esse é o lado certo de colocar ela, encostar. Eu, Catherine. Fui picada por uma mutuca. É a vingança. Estou muito chateada. Na bunda. Na bunda. Para quem não sabe, antes de Morro dos Bugios era a chácara das mutucas. É. E agora... Elas estão se vingando. Fui plantar um girassolzinho ali e não fui feliz. Está doendo? Está ardendo. Já fiz essa pergunta, mas eu achei engraçado. Buscar uma matéria orgânica, que é a nossa pilha de folhas e grinfas. E aí vamos espalhar por aqui porque a gente deu uma mexidinha para tirar umas ervinhas e para botar uma boa umidade aqui ao redor das pitaias novas. Ah, e já vamos plantar as araucárias. Achamos mais uma, que estava no meio da matéria orgânica. Achamos mais dois, então. Um iniciando o desenvolvimento. Um sem opinião. Que está o mais interessante, saindo do pinhão. Esse aqui também saiu. Só que esse aqui ainda nem subiu. Esse aqui já subiu. Só uma curiosidade legal. Muita gente não sabe que o pinhão... Enfim, é o que a gente come, mas... É a semente que vai gerar as novas araucárias. E elas se espalham por causa do bugio, por causa da cutia. Esses animais que vão levando para outros lugares e porque elas caem no chão, né? Porque eles enterram, né? É, eles enterram. É, a gente tem até vídeo, né? Dela pegando e... Estão aí, pessoal, os três. Esse primeiro que a gente mostrou, a gente tirou de lá porque não é lá que a gente quer que cresça o Maraucária, no meio da horta, né? Então a gente tirou por isso. Daí agora que a gente vai deixar ele desenvolver um pouco aqui no vaso e escolher um lugar para plantar mais para frente. Fala uma aguinha aí para a galera e vamos para o berçal. Antes de descer, a gente quer mostrar uma coisinha para vocês, bem bonitinho. A gente tem uma caixinha aqui do lado da estrada que a gente coloca os restos de comida que sobra quando a gente cozinha, tipo, a maçã que a gente comeu agora, a gente põe aqui para os bichos pegar. Ontem o lanche era melancia, então as casquinhas que sobraram eu coloquei aqui dentro da caixinha e ontem, acho que era uma meia hora depois, elas já estavam ali do lado. A obra da cutia. Olha os mordidinhas. Vira que dá para ver melhor. Ali, ó. Deixa eu focar bem. Aí, ó. Aqui dá para ver os dentinhos também. Ali. Bem certinho. Isso é bem legal. Ah, e tem o... A abobrinha. A abobrinha. A caixa está lá, ó. E aí ela trouxe a abobrinha e tentou dar uma enterradinha. Que nem eu comentei agora, ela enterra os pinhões, né? Vai que cresce uma árvore de abobrinhas aqui, né? Ela guardou para depois. Guardou para depois. E é o que ela faz com os pinhões. Ela guarda o pinhão para depois e aí ela esquece. E aí... Nasce uma araucária. Temos araucária. A jardineira da natureza. Olha aí. Olha que bonitinho. A jardineira da natureza. É que a gente tem tanta araucária porque a gente tem os maiores dispersores, né? Aqui. É o bugio e a cutia, né? E deve ter grelha azul por aí também. Uhum. Então, pessoal, nós vamos descer para tentar fazer um ajuste na estrada, né? Fazer um ajuste provisório na estrada porque está difícil o negócio. É, está patinando. Está bem ruim mesmo. E aí como a gente não tem todos os blocos ainda para fazer a estrada definitiva, então vamos fazer um ajuste provisório na estrada. A gente vai remendando. Descemos aqui então para arrumar a estrada e aí a gente viu os nossos vasos de flor. Lembramos que teve uma seguidora nossa aqui do YouTube que pediu por que a gente ainda não mostrou os vasos com as plantas. Não mostramos porque nós não plantamos nada ainda. Então, com todos os nossos planos, acreditamos que semana que vem, sábado que vem, a gente vai conseguir ir na floricultura para poder comprar as plantas para a gente plantar aqui. Vou aproveitar esse gancho então para mandar um abraço para o Altamir Silva, que pediu para a gente mandar um abraço para ele aqui no YouTube. E para o Marco Polo, para a Isabel e para a Lelê, a Letícia que é filha deles, que conversam com a gente e seguem a gente lá no Instagram e aqui no YouTube também. E a Letícia está pintando umas casinhas de passarinho, coisa mais linda. Ela mandou foto para a gente lá no Insta. Então, um abração para vocês, pessoal. E nós vamos usar aí para ajeitar laje, pedra de calçada. Só vamos botar para o carro não patinar em cima. Antes que alguém fale que o cara aqui não ajudou a levar as pedras, elas se ofereceram para simplesmente pegar a pedra e eu estava com a câmera. Isso se chama proatividade. Isso aí. Então, nós vamos usar aqui, está faltando desse pedaço, desde a pedra até ali. E aí sempre patina nessa parte aqui. Poderia fazer concreto? Poderia, mas... Já tentamos. Já tentamos, né? Que teria que ser mais grosso, né? Grosso que nem aqui para ele durar. Mas vamos botar umas pedras aí. É provisório ainda, gente. Aqui uns dias, se Deus quiser, aí nas... Mais uns meses. É, mais uns meses as pedras vão estar prontas e a gente já começa. A ideia é março, hein? É, a ideia é ali por março. Um ano de canal vai ser... Acredite que a gente vai conseguir em março arrumar a estrada. É, antes do inverno. Que satisfatório. Ai, que gostoso. Olha, parece que... E essa laje aqui, será que é boa? Não, também é? Ó, também é mole. Tira aqui dele. Acho que agora cabe já. Ui, ele ergue com uma massa. Ai, que lindo. Nossa, está ruim ainda aqui. Sim, tem que ir. Ah, ficou legal? Então, colocamos as duas pedras ali. Agora a gente pegou o pedrisco lá de cima para colocar nos buracos. Colocados todos os pedriscos. Então, ó, ficou bem firme, bem melhor do que estava. Ficou ótimo, provisoriamente. Agora o Felipe está descendo. A gente vai pegar a Brita para fazer bloco. Então, já vamos aproveitar para testar. Seguindo a me atropelar, né? Uau, nem mexe. Ótimo, ficou muito bom. Espera por mim! Ó, pessoal, que nem eu disse ontem, ia mostrar para vocês de dia aqui com o sol. Ó, que bonito que ficou nosso gramado. Dia de céu azul de novo, né? Valeu o esforço. Espero que dure. Subimos, então, com a Brita. E agora vamos marcar as coisas que nós fizemos. Que é plantar as pitaias. Para quem não sabe, pessoal, se é nosso quadro de tarefas. A gente montou ele uns vídeos atrás. E todo vídeo a gente vai atualizar conforme a gente vai fazendo. E vocês podem cobrar nós aí. Ah, por que não arrumaram tal coisa ainda? Ah, arrumaram provisoriamente a estrada. Isso aí. Esse banco é o banco branco? É, pintar o banco branco. É que tem coisas que a gente vai fazendo que a gente esquece de botar aí, né? Tipo, trazer o banco de lá. A gente trouxe, mas a gente não tinha escrito. Espirrou e machucou as costas. Tem espaço aqui, gente. Então, pessoal, encerrando mais um final de semana aqui no Morro dos Bugios. Foi um fim de cheio, né? Teve grama, teve muita coisa aí. Mais grama. É, mais grama. Espero que vocês tenham gostado, se divertido aí com o nosso vídeo. Lembrando, então, quinta-feira sai o vídeo da nossa campanha de Natal, Natal dos Bugios. Fiquem ligados aí para receber todas as informações. Se não, seguem a gente lá no Instagram. Sigam lá, que a gente posta conteúdo toda hora. Story, atualizando vocês mais em tempo real. Porque aqui no YouTube é nos domingos e quintas-feiras. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço e obrigado por acompanharem.